E a nossa receita da semana também é especial do Dia das Crianças, né Márcia? Tem um menininho que vai nos mostrar como é que se faz o mundo divertido e colorido. Neste Dia das Crianças, que tal trazer a criançada para a cozinha para fazer receitas divertidas e saudáveis? É isso que a gente vai fazer hoje. A gente tem um convidado especial aqui, o meu filho William. Ele que adora as aulas de culinária na escolinha e adora colocar em prática aqui fazendo muitos bolos deliciosos aqui com a mamãe, né filho? Tem um bolo especial que ele está me pedindo já há muito tempo para fazer. É de beterraba. E esse bolo a Leila está trazendo para a gente hoje uma receita especial, né Leila, para o Dia das Crianças? Que receita é essa? Isso, então trazendo eles para a cozinha, né, a gente tem que interter com o colorido. Então nós vamos aproveitar a beterraba, que tem várias propriedades, vitamina A, ferro. E nós vamos fazer o colorido também verde, do hortelã. E pode estar sendo utilizado também a couve, né, e outras folhas verdes. Pensando também em aproveitar o que a gente já tem em casa, né? Daqui a pouco sobrou beterraba cozida de um dia para o outro, a gente pode estar aproveitando, né, não só na salada, mas em outros preparos. E aproveitar também esse colorido para fazer um bolo saudável também, né Leila? Bolo saudável, usando os alimentos e ingredientes que normalmente a gente tem, né, na propriedade e na casa da gente. Vamos começar, William? Sim. Anote os ingredientes para fazer o bolo colorido. Dois ovos Uma colher de sopa de manteiga ou duas colheres de óleo Uma xícara de chá de leite Uma xícara de chá de açúcar Uma xícara de chá de hortelã ou couve verde ou manjericão Uma beterraba média Quatro xícaras e meia de chá de farinha de trigo E três colheres de chá de fermento em pó Nós vamos usar, então, dois ovos O William vai nos ajudar a colocar ali dentro Isso Vamos utilizar uma colher de manteiga, que também pode ser utilizado óleo, né O óleo daí seriam duas colheres Vamos utilizar uma xícara e meia de açúcar Um monte Um monte E uma xícara de leite Muito bem Depois nós vamos colocar a farinha Agora nós vamos colocar aqui para triturar no liquidificador Jóia! A mistura triturada, então, no liquidificador Nós vamos colocar Mais ou menos um terço Numa vasilha E vamos colocar a farinha Pode pôr mais Vai em torno de uma xícara Uma xícara e meia de farinha Nessa parte da preparação Pode misturar, William Aí tá bom Muito bem Misturar devagarzinho Até ficar na consistência da massa do bolo Vamos trocar de colher? Essa aqui é melhor Como é que tá aí? Mais farinha? Sim, deu Deu? Deu Tá quase no ponto mesmo Viu? Ele já sabe até o ponto do bolo Nós vamos adicionar, então Uma colherinha de chá de fermento Vamos mexer mais um pouquinho agora Vamos colocar nas forminhas Bom, ele tá colocando nas forminhas que já estavam untadas Assim tá bom Pode colocar na próxima Nós vamos dividir a massa em três Uma outra parte nós vamos reservar aqui Pra depois triturar com beterraba Agora nessa terceira parte aqui Nós vamos colocar o hortelã Na segunda parte Pode pegar um pouquinho e pôr ali Isso Mais um pouco Tá bom Vai mais ou menos uns três galinhos de hortelã Nós vamos triturar essa parte da massa Que vai ser a parte da massa verde Agora nós vamos colocar aqui E colocar farinha Certo? Farinha Mais farinha Mais ou menos uma xícara e meia de farinha Pode pôr mais Ah, vai mais um pouquinho de farinha Mais um pouquinho Aqui então vai mais uma colherinha de chá de fermento Mistura bem isso Isso Pronto Pronto Agora nós vamos colocar uma segunda camada Em cima daquela camada branca ali Bom, a terceira parte então da massa que nós batemos no liquidificador Vamos colocar aqui Estava reservada Pra nós fazer a parte vermelha da beterraba Bota quatro pedacinhos aqui Vai uma beterraba média Já previamente cozida Porque se tu não cozinha a beterraba antes Ela fica com uma cor mais Puxa pro azul Ela não vai ficar tão avermelhada Último pedacinho Eu sempre procuro cozinhar a beterraba Com pouca água Pra sobrar o mínimo Senão a gente vai perder as propriedades no cozimento Caso sobre Como aqui sobrou um pouquinho da água da beterraba A gente pode estar utilizando Pra complementar E vai aumentar um pouquinho A quantidade de massa do bolo vermelha Então pra também estar aproveitando Esse líquido E não estar desperdiçando as propriedades E o valor nutricional Agora nós vamos aproveitar A última xícara de farinha Que tinha separado aqui E vamos colocar aqui dentro mesmo Vamos misturar agora Nós vamos colocar mais uma colherinha de chá Então De fermento Agora o que nós vamos fazer? Por onde? Aqui Por cima Muito bem Pra ficar três camadas coloridas Vamos cobrir bem ali Isso Deu? Tem mais um aí Agora a gente leva pro forno Fica em torno de 40, 45 minutos E vai estar pronto o nosso bolo Nós fizemos em forminhas Em forminhas pequenas Tá? Mas pode ser feito Na forma maior E também as camadas As camadas vai ser de acordo Com a sua preferência Pode colocar a vermelha no meio A verde em cima, embaixo Ou fazer meio a meio Também o bolo Agora nós vamos levar pro forno Põe aqui pra nós Isso Vamos levar pro forno O forno pré-aquecido Agora é só aguardar Em torno de uns 30 minutos Como é forma pequena Se for uma forma grande Um pouco mais De 40, 45 minutos O William tá cortando o bolo Vamos ver como ficou por dentro Se ficou bem colorido A gente colocou as camadas Menos coloridas junto Então não dá pra ressaltar muito A cor do hortelã Pode colocar mais hortelã Ou pode colocar couve Que ele dá a cor mais verde E pode inverter também A ordem das camadas Pra aparecer mais o colorido Tem gente que funcionou Plezinha Solamente Como é feita do hortelã A verdade A verdade Que ele dá a cor Rio Mais A verdade Tá Se o bril Aceite